A construção da narrativa histórica no século XIX e XX. Esse é o tema do volume organizado pela professora Nery de Barros, aqui da Universidade Estadual de Campinas, em colaboração com duas docentes da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a Ana Neme e a Rosana Pinheiro. Trata-se de um livro justamente que procura pôr em relação estudiosos, tanto do mundo antigo quanto do mundo moderno, medieval, mas em torno das representações do século XIX e XX sobre a narrativa histórica. Esse tema é de fundamental importância porque justamente a história foi constituída como uma disciplina a partir das reflexões do XIX e do XX, que muitas vezes olharam lá para trás, para a Antiguidade, para a Idade Média, e refizeram, reconstruíram esse campo a partir de uma interpretação dos antigos e dos medievais. Então o volume, ao mesmo tempo que trata de temas brasileiros, temas internacionais, estrangeiros, ele constitui uma excelente introdução ao tema da narrativa histórica.